Lacraia, saia! Meu Deus, lacraia! Não me deixe só! Eu tenho medo do escuro! Eu tenho medo do inseguro! Dos fantasmas da minha voz! Não me deixe só, que eu sou da capoeira! Sou perigosa, sou macumbeira! Cadê meu amor, cadê Alejandro? Só ele pra me ajudar! Olá! Olá, que tal? Olá pra todos! Olá! Olá, que tal? Pra você também! Olá, Vanessa da Mata! Quem está chorando, meu amor? Quem está chorando com essa voz de sereia? Já estou escutando seu choro lindo, essa voz linda! Estás com saudades de mim? Eu tô com saudades do meu emprego! Que eu acho que eu acabei de perder, igual me agarraram na ventaninha! Que passou, meu amor? Eu fiz merda no meu trabalho, Alejandro! E meu sugar chef tá querendo me demitir, eu tenho certeza que ele vai aparecer aqui! Calma, calma, meu amor! Eu vou te ajudar a reaver o seu emprego, a sua juventude e a sua beleza! A sua juventude e beleza não, porque você sempre foi jovem, linda, linda! Sua linda, maravilhosa! Gente, obrigado! Esse elogio me deu até uma revigorada, sabia? Deu até aqui um viço na pele! Obrigado, Alejandro, que bom que você vai me ajudar! Fico muito feliz, mas vem cá, e os ciúmes? Onde que eles foram parar? Cadê? Nunca tive ciúmes! Imagina, imagina! Já sei que o seu sugar chef é um velho caquete com esclerossado! É, super! Ai, que bom! Que bom que você acabou com essa possessividade tóxica, sabia? Eu vou lá enxugar minhas lágrimas e preparar minha pele, ó, mas se ele aparecer aqui... Diz que eu tô muito doente, mas muito, muito, muito doente! E que eu não posso receber ninguém, tá? Ó, beijos de luz! Agora devolve, fica na escuridão! Não, 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 não! Te devolvo! Fica na luz mesmo! Tchau, Alejandro! Obrigada, obrigada, meu amor! Eu te amo! Eu faço tudo por ustedes, meu amor! Tudo! Ai, minha santa Shakira! Me ajuda! Me ajuda! Me faça com que eu consiga que o sugar chef não mande embora o meu maridão! Por favor, por favor! Bom dia, bom dia, bom dia, com licença! Ai, que lindo, que delícia, que gostoso, que delícia! Me beija, me beija agora! Calma, 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 Alejandro! Ustedes é casado! Ustedes é casado, se controla! Olá, 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 que tal? Olha, você me desculpa, viu? Eu fui entrando assim porque a porta se abriu pra mim. Eu vim aqui à procura de Ferdinando. Por acaso ele está... Não, não vai falar com o meu marido! Está bem? Se gostoso, se delicioso, vem embora! Vem embora! Fica! Fica! Não, não, vem embora! Fica! Vem embora! Vem embora! Fica! Fica! Vem embora! Fica! Olha só, eu tô ficando confuso! É pra eu sair ou é pra eu ficar? Faz o que você quiser, seu gostoso, delícia! Quem é vocês? So, Lorenz Zarábia! O sugar, Chef! De Ferdinando! Não! 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 Não é possível! O Cedres não é velho, caquético! e esclerosado, como o Ferdinando sempre disse. O Ferdinando disse que eu sou velho, caquético e esclerosado. Deixa eu ver lá, Ferdinando não... Piranha, piranha! Traidora! Traído! Traído!